Cidadãos de diferentes classes sociais de Alfenas vestem de verde e amarelo e vão à Praça Central da Cidade pedirem o impeachment ou a cassação da presidente Dilma Rousseff. No domingo, dia 13 de março de 2016, em todo o país, aconteceu várias manifestações contra a presidente Dilma Rousseff. Aqui na cidade de Alfenas, aconteceu na Praça de Otúlio Vargas, na mão ingresa. A organização foi de uma comissão aqui mesmo da cidade. Nós chegamos um pouco cedo, o pessoal está montando o trio elétrico para que essa movimentação tenha início às 10 horas da manhã. Antes, eu falei com um membro dessa comissão organizadora aqui de Alfenas. Esse já é o segundo evento nosso que a gente está organizando, nós já organizamos o ano passado. E a gente segue os padrões a nível nacional, que vem para a rua, né? E a ideia é essa, a Alfenas está junto, não pode ficar de fora de uma manifestação que o país inteiro está manifestando. Então, a ideia nossa foi juntar as pessoas, né? E fazer essa manifestação. Então, o evento vai permanecer aqui na mão ingresa, não vai sair com passeata, vai permanecer aqui nesse local. Exatamente. A ideia é essa, o pessoal concentrar tudo aqui, a gente manifestar aqui e dar um recado para a população. E na manhã do último domingo, o Alfenas saiu de casa, veio para o centro da cidade, na Praça de Otúlio Vargas, de verde e amarelo, para manifestar essa corrupção no país. Na oportunidade, eu falei com alguns que estavam aqui protestando contra o governo Dilma. Eu acho que nós precisamos de um Brasil para todos, sem corrupção, com honestidade e com ética. Se Deus quiser, vai correr tudo bem, né? Precisa de melhora. O Brasil é um país que tem um potencial imenso, nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Mas se não tiver uma administração decente, honesta, cujo objetivo seja realmente fazer o país crescer, nós vamos ficar desse jeito, você vê o país, o povo perdendo emprego, a insegurança geral, né? Tanto da população como de quem quer investir. Não é possível que o brasileiro não está vendo isso, nós temos que fazer alguma coisa. Alguma coisa, nem que seja, nem que seja protestar, né? Pelo menos, né? Qual que é a importância para a senhora nessa movimentação no país hoje? Olha, a conscientização de toda a população que a gente está passando por uma organização criminosa em que os nossos partidos políticos fazem parte. A gente tem que dar um basta nessa situação. Acabou, chega, a população já está sabendo de tudo isso e a gente vai lutar para que eles saiam do poder. O reflexo imediato hoje é o fim deste governo do PT, esse fim do governo da Dilma. Por que isso? Porque o próprio PMDB ontem, que é a maior base hoje, o maior partido do Congresso, ele fez uma reunião ontem deles, nacional, e ficaram de stand-by, ficaram na espera para ver a movimentação das ruas hoje. Então, se as ruas se movimentarem hoje, se o Brasil se movimentar hoje, esse governo não tem como resistir e cai. Porque precisa cair. Essa inércia do governo hoje, independente de discutir corrupção ou não, a presidente Dilma não tem governabilidade, ela não tem força política mais. Então, nós temos que tirar esse governo para a gente voltar, para a gente ressuscitar. Foi o que aconteceu com o Collor. Quando o Itamar Franco entrou, ele reorganizou o Brasil, acalmou as coisas e o Brasil voltou a crescer. Então, infelizmente, para a Dilma Rousseff, nós precisamos hoje tirar esse governo e, felizmente, para o Brasil voltar a crescer. E durante toda a programação do Manifesto João Fenas, o microfone foi aberto para que os participantes falassem dessa indignação do governo Dilma Rousseff. O Manifesto é importante, porque nós precisamos mudar o Brasil. Eu trabalhei na Petrobras 35 anos, sou aposentado, tenho 20, fui da alta administração da Petrobras. E quando eu vejo isso que está acontecendo aí, eu choro. Você está vendo que está saindo lágrima nos meus olhos agora. Está saindo lágrima. Porque, quando eu entrei na Petrobras, nós éramos mil pessoas. E nós tornamos uma das maiores companhias do mundo, com honestidade, seriedade, etc. E hoje eu vejo esse bando roubando a Petrobras. E o grande responsável por isso, na minha visão, é o judiciário, que leva muito tempo para prender os bandidos. Obrigado. Essa manifestação é importante para mostrar que tem brasileiro que não aceita esse roubo. O PT transformou o Brasil no verdadeiro curral eleitoral, entendeu? E a gente veio aqui hoje para acabar com essa palhaçada, entendeu? Mais uma vez a gente vai pedir fora Dilma, fora Lula e viva o Brasil, minha gente. E a Polícia Militar também esteve aqui no Manifesto em Alfenas para dar segurança para essas pessoas que vieram nesta manhã deste domingo aqui na cidade. Eu vou falar com o Sargento Claudinei, que vai nos dizer de quantas pessoas que estiveram nesta manhã de domingo aqui em Alfenas. Hein, Sargento? Então, bom dia até o momento. Nós estamos contabilizando em torno de 200 a 300 pessoas. O movimento está tranquilo, né? E a Polícia Militar está aqui para garantir a ordem, né? Dos cidadãos, do pessoal que veio manifestar. Estamos aqui para garantir essa ordem. E estamos aqui presentes. Ó João Bosco, durante três horas, né? A manifestação aqui na praça atendeu a expectativa de vocês? Sem dúvida, atendeu a expectativa. O sol atrapalhou um pouco. Mas graças a Deus correu tudo bem. Foi um movimento pacífico. E várias pessoas puderam usar a palavra. Foi muito bom o evento. Graças a Deus.